Estou entendendo. Você descobriu a verdade. Agora, não me resta mais nada a não ser matado como matei a Ione. Este é o seu fim, Ione! Você está mesmo decidido a me contrariar? Para com isso, Ione! Se nós dois, que somos Cavaleiros de Ouro, resolvermos lutar um contra o outro, ambos podemos desaparecer. Ou iniciaremos uma guerra de mil dias. Os Guardiões mais poderosos de Atena, os Cavaleiros de Ouro, não deviam lutar entre si. Eu não quero lutar contra você, mas também não posso evitar. Dema com Fuku, rendição divina! Mas do que é que você está falando, choque de virgem? A minha pata do leão pode sobrepujar o seu Cosmo! Vamos lá! Já tem complexidade!